Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou o carinho por terra Todas se cumpriram, Simone Amém Amém Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã É Deus que não é homem Deus de aliança Deus que não é homem Deus que não é homem Nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus que eu posso inventar Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem lutar por mim Seus planos não podem ser Seus planos não podem ser usados Minha espera já está Mas mas o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível Deus que não é homem Deus que não é homem Nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou em grá, mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir a sua vida Glória a Deus por isso O que eu faço é pra ti, Senhor A tua presença é o meu prazer, Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Só tua graça me basta E tua presença É o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença É o meu prazer É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tenho a presença o meu prazer Sim, Senhor É o meu prazer Tua presença Tua presença é meu prazer Sim, Deus Tua presença é meu prazer, Senhor Tua presença é meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença, Tua presença Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Senhor. Teus olhos dos santos, dos santos, dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia! Eu sei quem eu tenho crido, eu sei o Deus que Tu és por mim, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção e o meu dono, minha canção e o meu dono, minha canção e o meu dono. Oh, adora Ele. Aleluia. 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 Silva, me submeti da tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção E o meu louvor Minha canção E o meu louvor Tu és, Senhor, minha canção És o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao teu nome, Deus Aleluia Glórias ao teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia 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 Nos restitui, Deus Este é o nosso clamor Senhor, nos restitui Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que me sarame E põe teu azeite em água Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, restitui, Senhor Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que me sarame E põe teu azeite em água Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lavar-me e refrigera minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz Meu irmão, não cesse de falar, não cesse de pedir Clame, grite se for preciso Dizendo, Senhor, restitui aquilo que foi roubado O Senhor derramou o teu azeite em minha dor E usara-me, Deus E usara-me, Senhor E clarecante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que tu amar Venha porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame, me põe teu azeite em minha dor Restitui, leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame, me põe teu azeite em minha dor Restitui, leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta ao que é meu Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Nós queremos voltar nos teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia Glória ao teu nome, Senhor Vamos aplaudir ao Senhor Rei dos reis Aquele que vai restituir a tua vida, meu Aleluia Aleluia Lugar mais alto pra se estar, Senhor É o seu estresse É onde eu quero estar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus As mulheres As mulheres que declaram Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Junto aos teus pés Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Boa noite, Senhor Declara Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Por isso nós te louvaremos, Senhor Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Eu te louvarei Eu te louvarei 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 Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Tu és o meu amado, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor, 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 Senhor, somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Senhor, 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 somente a Ti, Senhor, Senhor, somente a Ti, Senhor, 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 Senhor Senhor, é por isso que eu me prostro aos Teus pés. Porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos. Acima de tudo. Amado está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra. Ah, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és, Tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder. Coroado estás, pra sempre reinarás. Brostrados aos Teus pés. Erguemos o Teu santo nome. Em adoração, nos entregamos a Ti. Toma o Teu lugar e habita entre nós. Ó, santo Deus. Mulheres, declara aí. Acima de todos. Acima de todos. Está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra. Montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei. Declare a Ele. Tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo. Justo e fiel. Governas sobre o universo. Justo e fiel. Governas sobre o universo. Glória e poder. Coroado estás. Pra sempre. Senin. Brostrados aos Teus pés. Erguemos o Teu santo nome Em adoração Nos entregamos a Ti Toma o Teu lugar E a vida entre nós Diga ao Santo Deus Ó 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 Santo 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 Tu és santo Tu és, Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo Tu és santo Santo Deus Tu és santo Senhor Queremos reverenciar a Tua santidade Aplauda aquele que é santo Aquele que é chato Aleluia 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 Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto de você. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão nesse lugar, Senhor, sei que os teus. Se você crer, declare a Ele, sempre atentos, permanecem. Ele também está ouvindo a tua voz, então cante. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de aliança, Deus de promessas. É Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare, posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Erga as tuas mãos, declare minha esperança. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver, ou você vai ver. Vai acontecer, vai acontecer na tua vida. Se você crer, declare. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei quem luta por mim. Deus que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amado, a palavra dele vai se cumprir na tua vida. Eu não tenho dúvida que a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida, meu querido. A Lívia diz que tantas quantas as promessas que o Senhor fez, nele tem o sim e o amém. Nele tem o sim e o amém, meu amado. Talvez você esteja olhando pra força do Vilk. Talvez você esteja olhando pro tamanho da onda. Pro tamanho do gigante que se levanta contra você. Mas a diferença não está no tamanho do gigante, nem na força do vento das ondas. A diferença está em você saber quem é que está lutando por você. É nisso que está a diferença, meu amado. Quem é que está lutando por você? Se é o Senhor, se é o teu Deus, ele é conhecido como vencedor. Como o leão da tribo de Judá. Como aquele que venceu. É ele. A tempestade que te assusta, não assusta o teu Deus. O gigante que te assusta, não assusta o teu Deus. Eu quero convidar você a levantar as mãos. E eu queria que você cantasse mais uma vez. A parte da canção que diz, eu posso enfrentar o que for. Você vai cantar isso pro inferno inteiro ouvir. Você vai cantar, olha o inferno. Você pode se levantar inteiro contra mim. Mas tem um detalhe. Eu sei quem luta por mim. E quem luta por mim foi aquele que pisou na tua cabeça. Oh, erga a tua mão. Erga as suas mãos e declare. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Deus, diga minha esperança. Minha esperança. Oh. Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver. Você vai ver. Oh. Vai acontecer na tua vida. Oh. Declarei. Deus de ameaça. Deus de promessas. Deus que não é orientar. Mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Talvez você não consiga ver. Talvez seja grande demais pra que os teus olhos tatorais vejam. Mas eu quero pedir agora. Quero fazer um ato profético. Com você feche os teus olhos. Pense agora na promessa de Deus que você tem esperado. Pense agora na promessa de Deus. Que você tem chorado. Que você tem clamado. Qual é a promessa do Senhor pra tua vida, meu amado? Eu queria que você agora começasse com os teus olhos da fé. Eu queria que você começasse a ver essa promessa se cumprindo. Será que você consegue ver com os teus olhos da fé. Com os teus olhos espirituais. Comece a ver a promessa se cumprindo. Comece a ver a porta se abrindo, meu amado. Comece a ver a tua família entrando na igreja aceitando Jesus. Comece a ver qual é a promessa de Deus na tua vida. Comece a ver agora. Ouse. Ouse ver antes de acontecer. Eu não sei o que você está vendo, meu amado. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Você vai ver. Você vai ver. Vai se cumprir. Vai. Se você crer. Vai se cumprir. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Ele é fiel, ou ergue as suas mãos, declare Vai se cumprir, vai se cumprir Vai se cumprir, os seus olhos verão Essa porta vai se abrir, vai se cumprir Vai se cumprir, vai se cumprir Ele vai cumprir, Ele vai Ele é fiel, Ele é fiel, os seus olhos vão ver Os seus olhos vão ver, Ele é fiel Oh, 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 aleluia, aleluia Oh Oh, 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 aleluia, 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 ale E quando Tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a andar sobre o mar Essa noite escura te aflige Eu Te convido a em mim confiar Eu sou o Teu Pai Sou o Teu abrigo Eu sou o Teu Deus Teu melhor amigo E quando Tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu Te convido a em mim confiar Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a em mim confiar Se a noite escura te aflige Eu Te convido a em mim confiar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Inferno A Inferno Sou o Teu Pai Sou o Teu Abrigo Eu sou o Teu Deus Teu Melhor Amigo A CIDADE NO BRASIL Sua bondade Em todo o tempo Me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali Estarás Meu socorro E esperança Estão em Ti Cantarei Cantarei por tudo Que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou Pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova Me comprou Vestes limpas Me entregou Grande amor Estou 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 A CIDADE NO BRASIL Grande amor, que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor, seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor, que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Seu perdão Sei que estás aqui Amado, sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és, a minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me adorei, eu nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão Rocha e salvação Pra sempre confio em Ti Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Tu serás Eu me amarei Eu me amarei Eu nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Minha provisão Rocha e salvação Eu sempre confio em Ti Reis de Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Por Seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Nem Te descansar Tu me guias Por Seu favor Por Seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Eu posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão Rocha e salvação Eu sempre confio Reis de Jesus Não me abalarei Não me abalarei Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão Rocha e salvação Eu sempre confio Doi Dei Ai te ou Pei teished Dei Etço Qual é Grima Eu sempre confio O deuxième Imposs cię E G Yo Emre Their Emre ExpС Reservo Is Del É essa canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim É essa canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu É essa canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu Eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu escondejo O teu amor É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu escondejo A least que os seus pés É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Se te cria O teu amor Apenas E eu só quero estar aos Teus pés Podendo dizer que só Tu és E não há outro como Tu O Teu amor é tudo o que eu preciso Na tempestade sei que és meu esconderijo O Teu amor é tudo o que eu preciso Em Tua presença eu estou Para Te encontrar Tudo o que tenho e o que sou Derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Te amo, Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Transborda-me Preciso Te sentir Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha queimar os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Tua face Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Eu posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Como um vento de poder Minha esperança Minha esperança Minha esperança No amanhã Confiarei Confiarei Somente em ti Graça maior Justiça Justiça Nós encontramos Em ti Verdade E fidelidade É o que vivemos Em ti Graça maior Graça maior Que me abrô Hoje eu vi Em teu amor Confiarei Somente em ti Bondade Bondade Justiça Justiça Nós encontramos Em ti Verdade Fidelidade É o que vivemos Em ti Bondade Justiça 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 Com meus olhos Em ti Eu te amarei Estarei Estarei Bondade Justiça 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 E Justiça Sei que te moves Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse a glória Aponte no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te moves Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse a glória Aponte no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse a glória Aponte no nome de Jesus Em Ti é poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar A céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar A céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é poder pra curar e salvar Em Ti é poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar A céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina 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 Digo ao vento Digo ao vento, cesse a glória Aponte no nome de Jesus спirst Courtney Del我跟你uri Digo ao vento 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 Hino paul Em Ti A força que vem de dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez meu coração Destrua meus medos És como um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Queimando o que estou Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez meu coração Destrua meus medos És como um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou É só um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Queimando o que estou Queimando o que estou Tu és meu Senhor Santo Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo Salvador Eis-me aqui 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 Queimando o que eu estava Eis-me aqui 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 Amém. Teu favor me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora, filho, sou O Pai me abraçou Se estou só, meu amigo, Tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora, filho, sou O Pai me abraçou Se estou só, meu amigo, Tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Nunca deixará Se eu tropeçar Se eu tropeçar Eu posso descansar Contigo vou andar Contigo vou andar Minha fé Não está Em nada Que os meus olhos possam ver Mesmo que Mesmo que O mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que Esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Para o Seu louvor Tudo o que sou O que é Seu Eu te darei Mesmo que Mesmo que Mesmo que o mar Levante E a terra estremeça Eu te adorarei Mesmo que o mar levante E eu te adorarei E eu te adorarei O que é Seu Eu te darei Mesmo que Mesmo que o mar Mesmo que o mar Levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma Tua voz me acalma E o Senhor é bom Tua voz me acalma Tua voz me acalma Tua voz me acalma E eu te adorarei E eu te adorarei E eu Te adorarei O que é Seu, eu Te darei Mesmo que o mar levante e a terra estremeça Eu Te adorarei E eu Te adorarei